A STF decide que candidatos de partidos com menos de 10 deputados poderão participar de debates eleitorais se estiverem bem cotados nas pesquisas. Os ministros decidiram manter regra trazida pela mini reforma eleitoral do ano passado e que estabeleceu que as emissoras de rádio e televisão só estão obrigadas a convidar para debates candidatos de partidos com mais de 9 deputados federais na Câmara. Os ministros entenderam ainda que a regra não impede que as emissoras convidem para os debates candidatos não aptos, mas que estão bem cotados nas pesquisas registradas na justiça eleitoral. Se a emissora convida alguém que não é apto obrigatoriamente pela lei, a emissora, sem a necessidade da concordância dos dois terços, pode sim, pode sim convidar esse terceiro porque isso fará uma maior densidade democrática ao debate. A ministra Carmen Lúcia demonstrou sua preocupação com o eleitor. Aquele que está, por pesquisas legítimas, sendo bem cotado, digamos, pelos eleitores até um determinado momento por meio de pesquisas, comprovado por meio de pesquisas, também por critérios objetivos, que tenham um interesse para o eleitor ficar de fora porque não se pode dar oportunidade porque o partido dele não está, ainda mais, por exemplo, no caso da eleição majoritária para prefeito, em que a figura, a pessoa, conta naquele momento, eu acho extremamente frustrante, talvez, para o cidadão. Para o ministro Gilmar Mendes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não se pode desestimular os debates. Esse é o dilema da igualdade de chances, quer dizer, ela tem que ser uma igualdade conformada, quer dizer, precisamos encontrar um critério razoável. Os ministros mantiveram ainda a regra sobre a divisão do tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. 90% do tempo deve ser dividido entre os partidos, de acordo com o peso de cada um na Câmara, e os 10% restantes devem ser divididos de forma igualitária.